Olá pra vocês, olha só, no programa de hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele que é deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, está no seu primeiro mandato, é do Partido Republicano, estou falando do deputado estadual Ricardo Quirino. Ele que está no primeiro mandato aqui na casa, mas já tem uma experiência política porque já foi deputado federal. Deputado, seja muito bem-vindo ao Visão da Política, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Monalisa, é um prazer estar aqui e experiência é bom, mas tem que ser com atitude, né? Quando a gente tem uma experiência, mas não tem atitude para fazer essa experiência acontecer, a gente acaba se perdendo. É uma honra, estou à disposição. Deputado, por falar em atitude, o senhor mal chegou na casa já tomando atitude de criar a comissão do idoso aqui na casa e que tem feito muita diferença. Fala um pouco para a gente sobre as políticas públicas que o senhor vem trabalhando dentro da comissão. Olha, Monalisa, é muito importante. A comissão em atenção à pessoa idosa é um marco, não só por ser a primeira, a primeira vez uma comissão inédita, mas também pela política em relação à pessoa idosa e envelhecimento. Como eu sempre falo, a população está envelhecendo, vivendo mais, tendo mais acesso a recursos para manter e alongar a sua vida. Então, é importante que políticas possam acompanhar. O Estado de Goiás não pode ficar atrás disso. Desenvolvemos políticas de educação, valorização da pessoa idosa no trabalho, reconhecimento dos profissionais, como geriatas, gerontólogos, que trabalham na área do envelhecimento, promoção de saúde e valorização dos direitos da pessoa idosa. Políticas importantes na área administrativa que visam dar mais liberdade e segurança à pessoa idosa em diversas situações que ela esteja como parte, como processo de procedimentos. Deputado, e a medicina vem evoluindo muito, né? Então, assim, essa inovação da medicina está trazendo muito mais qualidade de vida para as pessoas que têm envelhecido muito mais tarde. Apesar de, ali, a partir dos 60, 65 anos, já ser considerada idosa, a gente tem vários exemplos de pessoas que têm uma qualidade de vida, que se exercitam, se alimentam bem e que têm muito mais qualidade de vida. E a outra bandeira do senhor aqui na casa, que é o esporte, né? Tudo a ver, né? O esporte envolve saúde, envolve cuidado, disciplina, e para a pessoa idosa é muito importante. Essas bandeiras, elas estão totalmente interligadas. Você falou uma coisa muito interessante. Só um detalhe aqui, lá para os anos 50, a média de idade de expectativa de vida do brasileiro é de 50 anos. 60, 60 anos. Hoje, chega a 84 anos em alguns estados, infelizmente, no Rio Grande do Sul, que vivemos nesse momento essa crise, e lá onde a expectativa de vida é sempre maior. Então, as pessoas vão ter acesso a informações, alimentação, um estilo de vida diferenciado, e está proporcionando uma maior longevidade à nossa população. Deputado, o senhor acredita que o Estado poderia investir mais? O Estado, quando eu falo, não só aqui o Estado de Goiás, mas o Brasil, o governo federal, investir mais no esporte para as pessoas, não só os idosos, mas ali a partir dos 40, 45 anos. A gente vê muito investimento nas crianças, nos adolescentes também. Mas, a partir da vida adulta, a gente não vê tanto investimento. Parece que não serve mais para o esporte. Inclusive, muito pertinente e importante a sua pergunta. Até, nesses dias, eu apresentei um projeto de lei. Existe um programa chamado ProSport, né? Ele limita um apoio, uma bolsa para o atleta até 35 anos. Quando nós temos atletas acima de 35 anos, que estão disputando competições esportivas, estão vencendo lá fora, e internacionais, e trazendo orgulho, medalhas e respeito para o Estado de Goiás. De fato, é uma crítica construtiva. Parabéns pela pergunta. O Estado precisa trabalhar mais nesses atletas acima de 35 anos. Deputado, em relação ao esporte amador, o senhor foi atleta, foi técnico também. A gente até estava brincando aqui nos bastidores. Eu perguntei quantas profissões o senhor tem, porque o senhor já trabalhou em diversas áreas. Então, fala um pouquinho para a gente também. O esporte amador é muito importante. Eu fui atleta amador de basquete. O esporte não é profissional. Apenas nos Estados Unidos, o basquete é profissional. Então, tem que ser valorizado. Porque a gente se centra muito na questão do futebol, que chama a atenção das massas. Eu gosto muito de futebol, é apaixonante. Mas temos que dar essa atenção para que o Brasil tenha melhores resultados nas Olimpíadas, nas competições internacionais. O tamanho do nosso país, a qualidade de atleta que temos, um pouquinho mais de incentivo, a gente vai crescer o quadro de medalhas a cada Olimpíada. O que o senhor aprendeu enquanto o senhor era atleta e utiliza na sua vida ainda? Disciplina, especialmente com o horário, cuidado com a saúde e respeito ao outro. O esporte nos ensina a respeitar o outro. Tanto que o esporte não aceita drogas, não aceita dope, não aceita racismo, não aceita ofensas ao outro. E nem dentro de campo. Terminou o jogo, ou na quadra, falando dos esportes coletivos ou outros, acabou. Somos todos amigos e temos que ser. E como técnico? Técnico, eu procuro ser... Eu gritava um pouquinho, né? Porque dependendo do local que você está, você tem que levantar a voz, os atletas não te ouvem. Mas sempre ouvindo e procurando ajudar. E entendendo o seguinte, a vitória é a consequência de treinamento que você apresenta. A derrota, vamos ver onde deu errado e vamos superar. O esporte nos traz uma lição muito bacana. Acabou? Vamos estar focados no próximo adversário, no próximo compromisso, perdão. Na política, deveria ser assim, né? Independente do partido, das opiniões divergentes, são pessoas que podem se completar, ser amigas fora do plenário, digamos assim. Verdade, eu defendo essa liberdade. Terminaram essas eleições municipais. Quem venceu? O prefeito que venceu. Conte com a nossa ajuda como deputado. Porque uma aversão ao prefeito, uma oposição, às vezes cega, você está fazendo oposição a bons projetos e que vão impactar de maneira positiva a população. Deveria ser assim. A gente sonha. Não é fácil. Parece uma utopia, mas quem sabe. Deputado, agora a gente também precisa comentar aqui, nós temos um programa de muito sucesso aqui na casa, que é o Alegro Esportes. E também foi uma iniciativa aqui do deputado Ricardo Quirino. Uma das apresentadoras é a minha colega aqui, a Daniela Mello. Também uma sugestão do deputado Quirino. Que bacana. A gente procurou o nosso presidente Bruno Peixoto, que é uma pessoa que eu agradeço, tem uma visão diferenciada. E logo ele abraçou a ideia e vamos iniciar um programa. E da maneira séria, né? Vocês que são da área de comunicação, jornalismo, sabem que criar um programa em uma e duas semanas é um grande desafio. Mas deu certo. O programa é um sucesso. Está lá o nosso amigo Duarte, também o Tulisac. E toda aquela equipe que, desde o início, a Daniela Mello, que apresenta com muita excelência, é o programa é um sucesso. E o primeiro programa de esporte numa casa legislativa em todo o território nacional. E que conta com os comentários de Ricardo Quirino. A gente vai lá aprender um pouquinho e falar. Cuidar do esporte. Falar do seu Goiás e falar do esporte goiano com excelência. Enfim, a gente vai aprendendo com os amigos. Deputado, a gente brinca que jornalista não tem partido, também não tem time de futebol. Mas, uma vez, apresentando um jornal, eu não me contive e contei. Então, agora todos sabem, mas sou esmeraldina de coração, mas respeito todos os times aqui também do nosso estado. A gente quer que os times do nosso estado sejam tão reconhecidos como o Goiás é fora daqui, né? Claro, eu torço o Botafogo. Não escondo isso de ninguém. Desde garoto, nunca tive outro time. Quando estou fazendo os comentários, é o que eu vejo. Por exemplo, se eu falasse do Botafogo agora, eu falo, não está bem para ganhar Libertadores, muito menos o Brasileiro. O Goiás tem que se fortalecer. O Vila, vamos sonhar com a primeira divisão, mas tem que fazer investimentos mais pesados. O Atlético, vamos manter essa constância, mas se firmar na elite do futebol brasileiro para sempre. A gente torce para o futebol goiano. E também os outros clubes que estão aí, o Cerrado, o Morrinhos, o Goiatuba, a Napolina, para que se fortaleçam e apresentem também uma melhor performance, tanto no campeonato goiano, e sonhar aí com divisões melhores na elite brasileira. Deputado, entrando nessa parte de criar políticas públicas, investimento do Estado, uma das reclamações de alguns parlamentares é que muitas leis ficam restritas ao município e outras ao governo federal. E aí, as assembleias legislativas, os Estados, os deputados, eles ficam ali um pouco amarrados, digamos assim, quanto à criação de leis. O deputado Wagner Neto até trouxe para cá um projeto que está tramitando no Congresso Nacional para dar mais liberdade para os parlamentares estaduais. O senhor, que já esteve lá e agora está aqui, como o senhor vê essa divisão do que se pode, do que não se pode criar dentro dos parlamentos? É interessante. É um tema muito importante. Por quê? A gente costuma dizer, as pessoas não moram no Estado, elas moram nos municípios. Então, naturalmente, que leis municipais são mais impactantes, importantes, para atender as demandas mais rápidas, objetivas da população. Quando a gente passa pela Assembleia Legislativa ou pelo Poder Estadual, naturalmente existe o poder, as leis legislativas e federal. Uma lei aprovada no Congresso não se discute no Estado e muito menos no município. É lei federal, todos têm que obedecer. Então, realmente, esse projeto do deputado Wagner Neto para dar mais essa liberdade, mais autonomia, eu sou favorável. Agora, tem que ter um equilíbrio. Não pode ser uma questão que busque valorizar um tema ou uma classe e que se esqueça que, de fato, nós moramos no município. É um projeto ou uma valorização que tem que ser bom para todos, para todos e em todos os lugares. É o que a gente discute na questão da pessoa idosa. Quando eu apresento os projetos para as pessoas idosas, a gente vê que esse projeto tem que alcançar todas as idades, que é bom para a pessoa idosa, mas que seja bom para todas as outras faixas etárias. Deputado, e como era trabalhar no Congresso Nacional em relação à criação de leis, aprovação de leis, imagino que a demanda lá é muito alta e que também essa divisão traria benefícios, porque algumas políticas nas assembleias seriam aprovadas de forma mais rápida e mais personalizada para cada estado. Porque a gente sabe também que o Brasil é um estado onde cada território é muito diferente. Então, o senhor acredita também que traria algum tipo de benefício? Traz sim. Até porque aprovar um projeto no Congresso é uma história. Existem deputados que passam décadas lá sem conseguir aprovar um projeto. 513 deputados, como você falou, cada um tendo a sua regionalidade um pensamento diferente, então é muito difícil. Então, neste caso, os projetos e políticas que sejam aprovadas de uma maneira mais regional avançariam muito. Claro, o Congresso Nacional ele aborda um todo. A gente quando avalia, por exemplo, um projeto de lei que é apresentado, posso usar como exemplo um caso? Em um dos anos que eu estive no projeto, no Congresso, foi quando o governo federal estava falando sobre o pré-sal. A gente sabe que Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo são produtores. Tem as bases, usar o caso do Rio de Janeiro. Os deputados do Rio de Janeiro desses dois estados não aceitaram de forma alguma que fosse uma divisão se se configurasse aquela expectativa do pré-sal com o restante do Brasil. Eles até entenderam que, tudo bem, é um patrimônio nacional, que todo o país deveria ser beneficiado, mas que esses estados, como o caso do Rio, deveriam ter uma parcela muito grande. Então, aí entram os conflitos. Um projeto que valoriza o centro-oeste, o nosso Goiás, dentro das suas características, que talvez não é entendido por um colega de outro estado, vai enfrentar a discussão. Regional, a gente conseguiria avançar com muito mais propriedade. Deputado, agora falando um pouco do partido do senhor. Bom, o prefeito de Goiânia, até ali o finalzinho da janela partidária, estava no Republicanos, ali nos últimos segundos do segundo tempo, o senhor que gosta de falar de futebol, vamos trazer. Ele mudou para o Solidariedade. Como é que fica o apoio do Republicanos nas eleições aqui de Goiânia? E eu estou percebendo que parece que alguns parlamentares estão tendo essa liberdade de escolher, mas conta para a gente como é que estão os bastidores, porque a gente não pode deixar de falar de eleições aqui. Claro, Monarisa, com toda a transparência. Não é bom perder um prefeito, né? Seja especialmente na nossa capital, como qualquer outro município do estado de Goiás. Para um partido perder um prefeito, perder um vereador, perder um deputado, perder um senador, é impactante. Mas o Republicanos está se reorganizando. não temos ainda uma definição. É bom lembrar que o Republicanos aqui, eu estou à base do governador Ronaldo Caiado. Então, é claro que tem uma aproximação daquele candidato que ele está indicando. Mas, não tivemos ainda uma reunião da executiva para definir esse apoio efetivamente. É claro que, como deputado, é sempre bom reportar. Eu estou na base do governador Ronaldo Caiado, em nível estadual. a eleição é municipal, é uma outra história. Não estou dizendo que pularia fora, mas eu tenho uma liberdade para pensar e definir. O que é melhor também para o partido. Eu tenho que olhar o que o Partido Republicano, através do presidente, que é o prefeito de Anapos, Roberto Naves, juntamente com a executiva que eu faço parte, vai definir para os rumos dessa próxima eleição municipal. Agora, perder um prefeito de qualquer cidade é doloroso. deputado, em relação às eleições municipais ali do entorno do Distrito Federal, que é a região que o senhor veio aqui para casa, o senhor foi eleito por lá, conta para a gente como é que está as eleições lá. Não está muito diferente de Goiânia dos outros estados, não, mas como a região é o segundo colégio eleitoral do estado, importante, os olhos de todo mundo, vou falar, municípios como Lusiana, ainda muito indeciso, Valparaíso, todos os municípios, com uma exceção que eu diria bem definida em termos de uma possibilidade de vitória, como é o caso do nosso colega, meu amigo, prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão, lá em Planaltina, o delegado Cristian Mário, o restante vai ser uma disputa muito grande. Muito em definição, os pré-candidatos vão definir os seus vices, vão aguardar, ainda tem muito tempo para pensar, eleições muito difíceis essas e diferentes. O senhor acredita que a escolha do vice pode mudar o cenário? Pode sim, vamos usar um exemplo, até voltando para o Republicanos, na primeira eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que hoje voltou ao mandato, a escolha de Zé Lencar, que era presidente de honra do Republicanos, ainda não tinha o nome de Republicanos, foi decisiva. Lembra que havia um pensamento, uma preocupação da classe, principalmente industrial, comercial, em relação ao nome do Lula, naquela época. e a presença de Zé Lencar, uma pessoa respeitadíssima em Minas Gerais, um empresário de sucesso, um político de respeito, pesou muito. Eu sei que a aula do PT não vai gostar do que eu estou falando, mas pesou muito na eleição e no desenvolvimento dos primeiros anos do governo Lula. A escolha de um vice é importantíssima, analisa, para qualquer cargo majoritário. E como é que o senhor tem visto o partido do senhor, como tem se comportado o partido do senhor, perdão, em relação ao governo federal? Tranquilo. O Republicanos, desde que terminou, nós fomos base do governo Bolsonaro, o Republicanos teve ministro no governo Bolsonaro, acabaram as eleições, nós temos um novo mandatário, presidente. O Republicanos, o presidente Marcos Pereira, que conduz a nossa cita com muita maestria, é o vice-presidente da Câmara, falou, somos independentes, vamos estar ao lado do governo nas coisas boas e ter liberdade para criticar. O que é bom para o país é bom para os republicanos. Então, o relacionamento com o governo federal está muito próximo. Deputado, e como é que o senhor vê esse sistema que a gente tem, onde o presidente realmente precisa do Congresso Nacional, que a gente chama de coalizão, e aí como é que fica esses partidos que eu acredito que muitos partidos estão atuando dessa forma também, de forma independente, o que é bom para o Brasil, a gente vota junto, o que não for, a gente vai criticar ou não vai votar junto. Com todo respeito aos dois grandes partidos que hoje disputam a hegemonia na política brasileira, mas essa polarização não é bom. Eu sou totalmente contra. Nós temos que ter partidos independentes, partidos grandes que possam oferecer oportunidades. Então, o que acontece? Isso acaba minimizando e inutilizando quase a voz dos outros partidos. Essa polarização direita e esquerda, direita e esquerda, sempre muito parecida com as eleições americanas, isso não é bom para o Brasil. A gente viu isso. Tanto situações e prisões, uns sendo acusados de serem perseguidos anteriormente, outros agora, criam um conflito que o país não ganha nada com isso. Estamos vendo os resultados hoje. Então, é importante. agora os partidos menores, eles têm que realmente buscar uma proximidade com o governo federal, eles têm representatividade dos municípios com governadores, prefeitos. Eu penso, o que é bom para o Brasil, vamos apoiar. O que não é, vamos criticar, vamos dar sugestões. O Republicanos faz isso com muita excelência. Deputado, foi muito bom receber o senhor na Visão da Política. A gente conseguiu abordar aqui uma diversidade de temas, falamos um pouquinho da política, das eleições municipais, tanto aqui da nossa capital, Goiânia, como também ali do entorno do Distrito Federal. Abordamos também um pouco do trabalho do senhor aqui na casa, só um pouco, gente, porque o deputado Ricardo Quirino é muito atuante aqui na casa. Então, agradeço muito a presença do senhor aqui. Muito obrigada por ter falado um pouco sobre a sua trajetória, sobre as políticas públicas e também dado o ponto de vista do senhor no cenário político que estamos vivendo. Mona Lisa, eu que agradeço, agradeço aos telespectadores que estão assistindo e digo para você, você tem a verdadeira visão política. Muito obrigado. Muito obrigada. E o Visão Política de hoje fica por aqui, mas eu quero convidar todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e nós voltamos logo mais. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.